Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais reato no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo o vídeo do nosso querido Chapéus de Palha Gear 5, o despertar da última e mais poderosa transformação de Luffy. Entenda como ela será. Mano, ontem a gente conferiu o vídeo do nosso querido canal MangaQ sobre o despertar da fruta do Luffy. O possível despertar seria semelhante ao que acontece com a fruta do Doflamingo ou a do Katakuri, ou se seria semelhante ao que acontece com o nosso querido LoL e também o Kid, ou se teria uma forma especial realmente sobre o Luffy. E dessa vez a gente vai conferir o Gear 5, o tão esperado Gear 5, do nosso querido Luffyzinho. Será que vai chegar finalmente agora nessa última batalha que ele está tendo com o Kaido? Bora conferir então o que o nosso querido Chapéus de Palha preparou. Lembrando que se você já é inscrito nesse lindo canal, por favor me ajude a chegar a 10 mil inscritos. Se você puder compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative as notificações e eu tenho certeza que vai receber vídeo todos os dias e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, go! Preparadas senhoritas e senhoritas, então bora conferir Gear 5, o despertar da última e mais poderosa transformação de Luffy. Entenda como ela irá ocorrer. Chapada de palha, go! Vamos voltar quando nosso bando pirata for ainda maior. Ace prometeu ao tamanho... Famoso 1080p! Eita! Não sei o que acontece às vezes isso no YouTube comigo, velho. Tipo, fala que tá 1080, mas não tá. Que da hora! Quando Ace chega em Onigashima, um de seus primeiros brados é me traga a cabeça do Kaido. E em seguida, com seu punho esquerdo, destrói o grande dragão dourado do Yonkou, solidificando assim sua amizade com Yamato, suas promessas ao Otama e ao país de Wano. Que foda, eu não sabia, não. Vou lutar e libertar vocês. Nossa, que foda, velho. Como principal candidato ao posto de rei dos piratas pelo homem mais forte do mundo, cumprirá suas promessas dois anos após sua morte. E acredite se quiser. Através disso, o segredo de como será a quinta marcha de Luffy será revelado. Essa teoria não é apenas baseada nos conceitos de uso da Gomu Gomu no Mi. Ela é uma ideia ousada que vai muito valendo. O Ace é da foda, né? Carregando um tema fantástico, um simbolismo poderoso e, principalmente, uma incrível vontade herdada. Então, vem comigo descobrir como vai ser a quinta marcha de Luffy. Parte 1, os Gears. Como a gente sabe, cada Gear modifica o corpo do Luffy de uma maneira diferente. No Gear Second, o Luffy bombeia seu próprio sangue fazendo ele circular mais rapidamente pelo seu corpo. Visto que seus órgãos são de borracha, ele agona... Até os órgãos? ...absurda e o resultado é um aumento considerável na sua velocidade. Ou seja, a segunda marcha trabalha com o sangue. No Gear Third, o Luffy infla seus ossos, o que permite ele criar ataques gigantescos e massivamente objetivos. Ou seja, na terceira marcha, o Luffy trabalha com os ossos. No Gear Fourth, Luffy infla seus músculos e retrai essa expansão com o revestimento de Haki do armamento pelo corpo. Ou seja, junto do Haki, a quarta marcha trabalha os músculos. Então, a quinta marcha precisa trabalhar outra camada de seu corpo e também precisa superar o Gear anterior. E essa imagem é perfeita pra gente ver que cada vez mais a evolução do Luffy trabalha uma camada mais externa de seu corpo. Do sangue pros ossos, dos ossos pros músculos e dos músculos pra pele. Pele. Luffy vai conseguir essa evolução absurda através de sua pele, mas de uma forma muito diferente do que a gente imagina. De maneira literal e metafórica, o combustível pra sua evolução final é o fogo. Mas antes de explicar exatamente como vai funcionar esse novo Gear, a gente precisa mergulhar na parte 2, os temas de One Piece. Após a reintrodução de Sábio, mesmo com Mera Mera Nomi, o Luffy é o único dos irmãos que não tem uma forma de fogo. A gente sabe que ele é capaz de usar chamas em seus ataques precedidos pela palavra Red, como o Red Hulk e o Red Rock, mas isso não é uma forma em si, só que pode ser o indício de uma transformação que está por vir. Algo que a gente sempre precisa ter em mente é que um elemento super poderoso em One Piece é a vontade herdada, conceito que diz que mesmo que você não atinja seus objetivos e sonhos, cedo ou tarde, alguém vai aparecer pra completar seus anseios. Da hora. Mesmo que você já esteja morto ou que nem conheça a pessoa. Muito foda, né? é o que alimenta One Piece e o sonho de seus protagonistas. Todos eles são influenciados por pessoas incríveis que se tornaram suas inspirações. Chopper cuida com carinho e mantém vivo o sonho de Hiruruki, de achar um remédio que cura todas as doenças. Robin traduz a vontade do Lara através de sua vida. Zoro carrega dois sonhos em busca de ser o maior espadachim do mundo. Sanji alimenta o desejo de Zef de encontrar o All Blue e por aí vai. Luffy é aquele que herda o sonho de Roger, um homem que morreu há 20 anos, mas era tão influente que inaugurou uma nova era e, consequentemente, de alguma forma, despertou o mesmo desejo nesse garoto desconhecido, de encontrar o One Piece e se tornar o homem mais livre do mundo. O mesmo exemplo vale para Sabo. Ao comer a Mera Mera no Mi, ele incorpora essa ideia. Ele mantém os sonhos de Ace acesos através do desejo de ver o Luffy se tornar o rei dos piratas. Porque se a gente analisar bem, o Sabo não precisava dessa Kuma no Mi, ele já era muito forte sem ela. Como a gente pode ver no seu duelo contra o primeiro comandante do Yonkou, Barba Negra, o Sabo, com a técnica da pata de dragão e, com o seu haki poderosíssimo, simplesmente humilha o Jesus Burgers. Caralho! Então, o Sabo ter comido essa fruta é uma forma muito concreta do Oda mostrar que as chamas do Ace estão sendo herdadas, por mais que a gente saiba que a influência dele na vida dos seus irmãos vai muito além de meras, meras habilidades dessa fruta. E, dando sequência a esse tema, a gente precisa falar sobre o último inimigo que o Oda enfrentará em uma bici ou, pelo menos, o pirata que vence construindo o seu maior inimigo. Marshall de Tite foi o responsável por derrotar Ace na Ilha Banaro e entregá-lo para a sua execução, mas é no capítulo 440 que Barba Negra diz algo muito interessante. O sol ou a escuridão, apenas um vencerá. Parece que ele se refere exclusivamente ao seu duelo contra o Ace, onde o punho de fogo evoca uma gigantesca bola de fogo e Tite uma imensurável escuridão. Mas será que é só isso mesmo? Não é possível que essa temática e essa fala se estendam para além desse confronto? Aqui o Oda cria o maniquês, o duelo do bem contra o mal, o sol versus a escuridão. E, ao contrário de todas as expectativas, as trevas derrotam a luz. Mas essa é a mensagem que o Oda ia passar para a gente ou alguém herdando a vontade de Ace, herdando o simbolismo do sol, vai aparecer para enfrentar e derrotar o Barba Negra. Parece muito plausível que o Oda faça um paralelo a esse momento do capítulo 440, o sol versus as trevas. Mas dessa vez, a luz vai superar a escuridão. E com a vontade herdada em mente, pensando nesse futuro duelo, podemos prever a derrota de Marshall the Teach através de Luffy, mas com as chamas de Ace. E aqui a gente precisa explicar como o Gear 5 será o responsável por fazer esse fogo, herdado, queimar mais do que nunca. Parte 3, A QUINTA MARCHA. Como disse anteriormente, o Gear 5 vai trabalhar a próxima camada do corpo de Luffy. Segunda marcha, o sangue, terceira marcha, os ossos, quarta marcha, os músculos, e a quinta marcha, a pele. Então vamos entender sua funcionalidade e como isso seria trabalhado? Quando Luffy utiliza o Red Hulk ou o Red Rock, ele estende seus braços com tanta força e velocidade que a fricção conjura as chamas em seus ataques. Se seguir essa lógica e começar a produzir fricção pela pele através de todo o seu corpo, braços, pernas e torso, Luffy se envolverá completamente em chamas. Que foda! Isso seria possível graças a sua manipulação absoluta da fruta, talvez dependendo até de seu despertar, o que permitiria ainda mais controle da borracha. E uma das reações da borracha ao ser aquecida é o endurecimento dela, característica que permitiria o Luffy fazer ataques ainda mais poderosos, mais duros e mais destrutivos. Quem sabe ele não pudesse usar um golpe tão poderoso quanto o Kong Gigan, mas sem precisar imbuir seu corpo em Haki. Além disso, com esse enrijecimento físico da borracha, sua resistência física se tornaria muito maior, mais uma vez, sem precisar usar o Haki. Então, essa transformação ardente, somada ao revestimento do Haki do rei, e ao revestimento do Haki do rei, transformaria a Luffy em um combatente quase invulnerável e com uma força de ataque comparada dos personagens mais poderosos que nós já vimos em One Piece. A ideia aqui é que o fogo, elemento que Luffy já está muito familiarizado, tenha uma presença determinante nessa transformação. É possível que, assim como o Haki do armamento em seu braço o permite fazer golpes com chamas sem se queimar, o Haki do rei revestido eleve sua defesa a outro nível, permitindo assim que ele sustente as chamas por muito mais tempo e por todo o seu corpo. E há outro motivo muito especial para essa última transformação do Luffy ser dessa forma, tanto no que diz respeito ao ano como no universo geral da obra. Parte 4 A história de One Piece. Analisando tudo que foi dito até agora, podemos afirmar que a história de One Piece envolve algumas temáticas, como a vontade herdada. Na relação entre Luffy e Barba Negra, por mais que ainda desconhecemos muita coisa sobre esse universo parece ser uma grande luta do bem contra o mal, da luz contra a escuridão. Mas essa batalha entre esses elementos não é só representada através desses personagens. A própria história do século perdido evoca esse tema. Os atuais líderes desse mundo são pessoas cruéis, gananciosas, que não permitem a liberdade das pessoas, ao ponto de serem responsáveis até mesmo pela escravidão. É possível que seus ancestrais tenham cometido atos terríveis no passado e por isso eles precisaram apagar 100 anos da história desse mundo e a completa existência de um reino. Mas mesmo perdendo a batalha, esse grande reino antigo deixou pedaços para completar o quebra-cabeça dessa história. Eles enviaram pedras indestrutíveis ao redor do mundo que contém toda a verdade, conhecimento e indicam onde estão as armas ancestrais, armas que podem destruir o governo mundial. E mesmo que o universo de One Piece seja cinzento, algo que pra mim contribui demais pra obra, é impensável que o Luffy seja um vilão, seja o lado errado dessa história. Com certeza. O Luffy é bom, aqueles que ele precisa combater são o mal. Sim. Impossível falar que o governo mundial não é deplorável. A gente sabe das atrocidades que eles já cometeram ao tentar sufocar todos que buscam resolver esse quebra-cabeça e desvendar a verdadeira história do mundo. Mas não importa o esforço que eles apliquem nisso porque, como é dito no capítulo 100 de One Piece, a vontade herdada, o sonho dos homens e o fluxo do tempo. Enquanto pessoas almejarem a liberdade, isso sempre irá existir. Roda, mano. Palavras ditas por Gold Roger e complementadas por Edward Newgate. Você não é aquele. O homem que Roger estava esperando não era você. Assim como existem aqueles que herdaram a vontade do Roger, a vontade de esse um dia também será herdada. Curiosamente, vemos a imagem do Luffy sendo mostrada casando com toda a temática presente nesse vídeo. Você pode erradicar sua linhagem sanguínea, mas a chama deles jamais irá morrer. Por eras, elas foram passadas de geração em geração sem falhar e um dia, com o peso de todas essas gerações em suas costas, um homem irá desafiar o mundo. Então não importa o quanto o Imusama e os Gorosei tentem esconder, Luffy é aquele que carrega a vontade de Roger e também a de Ace, que carrega o peso de todas essas gerações nas costas e irá desafiar o mundo. E tudo isso, fica óbvio que o governo mundial é a escuridão desse universo, tanto de maneira temática como literal. Nico Robin, considerado pelos revolucionários como a luz da revolução, que sabe muito mais sobre o século perdido do que a gente, diz o seguinte no capítulo 398, momentos antes de gritar que quer viver. Não importa pra onde eu vá nesses mares, eu sempre terei incansáveis e incontáveis inimigos, porque o meu inimigo é o mundo e essa escuridão que mora nele. Sabemos agora que existe um indivíduo em Musamá que é o responsável por essa escuridão, alguém que rege a sociedade que mulher é um homem essa porra, velho. ... nas sombras, oculto, nas trevas, trabalhando pra manter o mundo que precisa de um amanhecer numa noite eterna. Mas Luffy, representando o fogo, a luz e o sol, extinguirá toda essa escuridão ao trazer o amanhecer de um novo mundo. E que maneira melhor de concluir toda essa temática e simbolismo em One Piece se não atingindo sua transformação mais poderosa que, principalmente, utilize o fogo. Dessa forma, o sol, de maneira literal e metafórica, acabaria pra sempre com as trevas que assolam esse mundo. Luffy, herdando a vontade de Ace e de Roger, dissolverá a escuridão através de sua luz. Parte 5, atualmente no país de Wano. Desde o início do Timeskip, o Oda vem plantando uma sementinha. O autor tá nos preparando pra vontade herdada de Ace e sua relação com o Gear Thief. O Red Hulk do Luffy é o primeiro indício disso. Uma técnica inspirada nos punhos de fogo de seu irmão que o torna capaz de conjurar chamas. No marcante capítulo 1000 em One Piece temos sua conclusão com uma nova e poderosa técnica do Luffy. O Red Rock, uma evolução do Red Hulk, um gigante punho de fogo jogando o rosto de Kaido no chão. Então o Luffy vem desenvolvendo técnicas com esse elemento e pode muito bem trabalhar uma nova transformação só com o fogo. Mas por que agora? Por que em Wano? No capítulo 999 temos Ace destruindo a estátua de dragão do Kaido, mostrando sua vontade de lutar contra Yonkou e libertar o povo de sua miséria. Desejos que, ao chegar em Wano, seu irmão também bradou. Luffy em totalidade está herdando essa vontade e vai ser capaz de fazer o que Ace não teve oportunidade. E relembrando como o filho de Roger foi introduzido em Wano, percebemos que isso tudo não é mera coincidência, não é, de forma alguma, só o acaso. De todos os arcos que o Ace poderia aparecer em flashback, nós vemos ele em Wano, local que parece preso em uma noite de terror há 20 anos. E pra acabar com essa escuridão, a vontade herdada se torna um tema muito forte nesse arco. Começando com Oden, os bainhas e a Yamato, Yasuei e o clã Shimotsuki e as promessas de Ace e sua vontade herdada por Izo, Marco e principalmente Luffy. Ainda no capítulo 999, quando tá no Mob Dick com a tripulação do Barba Branca, o Ace deixa explícito como o peso dessas promessas feitas ao Otama pesam sobre seus ombros. Mas pra fortalecer ainda mais essas promessas, não foram só a Otama que elas foram feitas. Ace também prometeu a Yamato que livraria o país das mãos do Kaido e que traria liberdade pra seu povo. Infelizmente, as palavras de Ace sumiram junto de seu Vivricard e ele nunca pôde cumprir suas promessas. Mas a sua vontade continuou ardendo. Ace seria o sol que libertaria os indefesos da ditadura de Kaido, só que agora Luffy é quem cumprirá essa missão. Luffy com as chamas de seu irmão é quem cumprirá suas promessas. E que momento mais significativo pra liberação dessas chamas que agora que momento mais significativo pro Luffy evoluir e encontrar seu patamar mais avançado nesse instante em sua batalha contra a criatura mais forte do mundo em sua batalha contra o tirano que oprime o ano. Todos esses juramentos. É agora. Todas essas promessas se realizam com a queda desse Yonkou. Então carregando o peso de gerações as chamas de Luffy no Gear 5 destruirão essa escuridão. Parte 6 Conclusão e acréscimos. No SBS do volume 98 o Oda dá um indício muito forte de que o Gear 5 tá chegando em um ano. Um leitor pergunta se o Gear 4 é uma coisa o Gear 5 vai ser maior e o Oda responde no momento o inimigo que temos que derrotar é o homem que se diz essencialmente o ser mais forte do mundo. Por causa disso o mundo tá na era de transição do 4G pro 5G G significa Gear certo? Uma resposta um tanto estranha aí do Oda mas que dá a entender que sim assim como nosso mundo tá migrando do 4G pro 5G o Luffy estará mudando do Gear 4 pro Gear 5 nesse confronto contra o Kaido. Outra evidência muito interessante é o vovô Ryo chama o Luffy de Mio no capítulo 990 que é uma referência a uma divindade do fogo no budismo essa divindade é conhecida por usar seus poderes flamejantes pra libertar pessoas de sofrimentos e livrá-las daquelas que possuem má intenção além de subjugar e prender demônios Mio também é conhecido por ter derrotado Kukikara um enorme Lorde Dragão todas essas informações que eu acabei de mencionar também casam perfeitamente com o cenário entre Luffy Wano e Kaido mas a gente não para por aí porque o Amanhecer tá altamente conectado com Wano ele possui um importante papel pro país mas muitos personagens já mencionaram que o Amanhecer de Wano de certa forma equivale ao Amanhecer do Mundo desse jeito a noite estrelada de 20 anos mencionada por Toki finalmente chegaria ao fim e todos nós conheceríamos o brilho do amanhecer cessando essa escuridão isso tudo porque eu ainda não mencionei algo que já deve ter passado pela sua cabeça que é Nika o Deus do Sol manifestando todos esses conceitos apresentados ao longo do vídeo percebemos que Luffy assim como vemos ao dançar em volta de uma fogueira em Skypiea tem diversas características que podem se assemelhar a Nika o Deus do Sol carregando as chamas em sua última transformação a relação entre os dois seria ainda mais poderosa Luffy certamente libertará muitas pessoas oprimidas pelo governo mundial tal como Nika parece ter feito há tempos atrás e ao acabar com a escuridão do mundo e trazendo o amanhecer é inegável que Luffy a sua maneira seria um novo Deus do Sol a forma de fogo do Luffy vai ser uma maneira ainda mais concreta de mostrar todo esse simbolismo presente nas temáticas de One Piece assim como Oda fez com o Sabo ao comer a mera mera no Mi tornando literal o conceito de vontade herdada e todos esses temas que eu mencionei até agora durante esse vídeo culminariam em Luffy em seu Gear Fifth e há outras informações para aumentar ainda mais essa relação do Luffy Gear Fifth e Nika que podem ser um tanto quanto bem doidas mas vamos lá e o Deron um dos maiores teoristas de One Piece do mundo apontou que essa imagem do Luffy enquanto luta contra o Kaido possui um segredo e em meio aos seus ferimentos é possível encontrar os símbolos que representam o som Gi e o som A que juntos formam a palavra Guia que foneticamente é igual a pronúncia de Gear em japonês e logo abaixo há um 5 né há um 5 indicando que Luffy sim entrará no seu modo Gear Fifth ainda nesse combate mas ainda mais abaixo a Nika escrito em Katakana caralho a relação dessa transformação com esse ser lendário e também com o fogo outro ponto que mostra a possibilidade de Nika foi sua entrada no modo Snakeman no capítulo 1041 onde temos seu cabelo muito parecido com o do Deus do Sol seria a Oda trabalhando vários pontos para associar um personagem ao outro e outra coisa um tanto quanto curiosa que eu percebi é a escolha do Oda na capa colorida do capítulo 1028 a gente sabe que algumas vezes ele gosta de fazer uma brincadeirinha ali dá a entender alguma coisa e será que esse Luffy com a cabeça de fogo e principalmente os punhos os punhos de fogo querem indicar alguma coisa e a gente não pode esquecer que a Toei Animation possui algumas informações privilegiadas e resolveu demonstrar dessa forma o Red Hulk do Luffy um círculo de fogo gigante representando perfeitamente o Sol e fortalecendo absolutamente tudo mencionado nesse vídeo até então e para melhorar Luffy usa esse golpe momentos antes de entrar na Guerra de Onigashima como se de alguma forma estivessem nos dizendo que o amanhecer logo irá chegar e esse foi o vídeo meus queridos espero de verdade que você aí tenha gostado não esquece por favor de deixar aquele like e se inscrever no canal e também daí né as suas próprias especulações para o que é e como será comenta aí doidão Luffy cara eu acho que essa ideia de mesclar todo esse conceito todo esse simbolismo em algo concreto ali e isso ser o Luffy meu amigo é muito interessante e muito potencial para dar certo tanto no campo abstrato como no campo também concreto da coisa então acho que é muito interessante gostei muito desse vídeo para vocês e espero que você aí tenha gostado para caramba tá muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo exatamente aonde tchau no próximo vídeo achei sensacional aí essa teoria do nosso filho chapéu de palha eu acho que realmente o que vai acontecer nesse Gear 5 é ele utilizar a sua pele então muito provavelmente todo o aspecto físico do Luffy vai mudar ou ele vai ficar do jeito que ele é e sei lá meio que pegando fogo ou todo preto ou ele vai tomar uma forma de macaco igual uma das imagens mostrou ali que ele usou no vídeo que eu achei muito da hora mas eu acho que toda essa relação de Nika e tal eu acho que tem muito a ver muito provavelmente vai ser explorado isso no anime eu acho porque mano são várias teorias e tipo tudo se encaixa muito bem sabe e essa questão da vontade herdada do Ace eu acho maravilhosa mano porque o Ace ter ido pra Wano ter prometido o que ele prometeu ter falado que ele ia livrar aquele povo da escravidão e ele não ter conseguido e agora o Luffy chegar lá e realmente usar praticamente as mesmas palavras que o Ace usou é maravilhoso mano e se a gente puder ver o Luffy meio que pegando fogo ou até os seus próprios punhos pegando fogo assim pra gente realmente sentir que o Ace tá ali junto do Luffy eu acho que seria simplesmente maravilhoso obviamente a fruta do Luffy fruta do Luffy não a fruta do Ace foi adquirida pelo Sabo então a fruta tá com ele mano ai é que não tem como mas seria foda também ver o Sabo em um ano eu sei que muito provavelmente ele deve estar em outro lugar alguma coisa nada a ver mas seria da hora porque ver o Luffy e o Sabo lutando junto contra o oponente que o Ace disse que iria derrotar eu acho que ia ser simplesmente maravilhoso mas tô ansioso bastante ansioso hein pra ver essa nova transformação do Luffy todo mundo tá falando Gear 5 Gear 5 Gear 5 eu acho que o Oda vai trazer uma transformação maravilhosa com tudo casando sabe aquele enredo maravilhoso que só o nosso querido Oda Oda consegue fazer então mano achei foda demais esse vídeo do nosso querido Chapéus de Palha espero que logo logo a gente possa ver aí no anime ou no mangá ou no mangá e depois no anime a nova transformação do nosso querido Luffy beleza então é isso lembrando que o terceiro link aqui na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha se você puder deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos beleza então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo tchau